Tem como expandir os canais? Não. Pessoal, essa console está resolvida. Essa console é isso aqui que ela entrega e você não tem... Ah, tem um software de alguns controles, de algumas funções que ela libera. Deixa eu até olhar aqui para mostrar para vocês. Ela tem um software que eles até me mandaram, mas pessoal, não consegui mexer nele. Mas diz que ela faz. Se alguém estiver mexendo nela e achar essas funções, quiser compartilhar comigo, eu não consegui. Eles mandaram um software. Vou até ler a mensagem. Vou até ler para vocês a mensagem que o pessoal lá da Sound de Voice me falou. Eles perguntaram para o técnico responsável e me passaram o seu feedback, porque eu fiquei com algumas dúvidas da console. Vou mostrar para vocês aqui. O software da MD12 serve para que o técnico faça alguns ajustes utilizando o PC com Windows, ou seja, ela só funciona com Windows, ok? Somente PC. Alguns recursos que a mesa tem como insert só é possível fazer através dele. Ou seja, parece que esse software que ela tem, que eles mandaram para mostrar para mostrar para vocês. Eles mandaram esse software aqui. Eu instalei nele, mas eu, galera, não consegui achar essas essas funções aqui. Ah, então, parece que ele libera algumas funções de de insertar no canal, né? Mas não achei e não consegui, tá bom?